O ano de 2020 se consolida como um marco para a história do seguro rural no Brasil. A área agrícola protegida praticamente dobrou em um ano. Além de fortalecer o seguro rural, o governo federal vai continuar trabalhando na ampliação da cobertura para mais regiões e mais atividades. Neste ano, o Ministério da Agricultura investiu 880 milhões de reais no apoio aos agricultores para a contratação de apólices, o dobro do valor do ano passado. Com isso, a área agrícola segurada no país cresceu, alcançando o recorde de 13,7 milhões de hectares. 105 mil produtores foram beneficiados. O governo aplicou recursos exclusivos para a região norte e nordeste e também para os produtores da agricultura familiar do Pronaf. Então, o governo teve um papel muito importante para que fosse atingida essa área recorde de seguro agrícola no país. Entre as culturas que apresentaram maior demanda pelo seguro rural estão a soja, o milho, o trigo, o café e o arroz. Seu Carlos é produtor no Rio Grande do Sul. Para ele, a grande vantagem do seguro rural é que, numa possível perda de safra, o produtor não arca sozinho com os prejuízos. O seguro é uma grande saída e uma grande segurança para a nossa atividade que tem um alto custo de produção.